Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A apresentadora Fátima Bernardes não apresentou o encontro nesta terça-feira, 17. Ela foi substituída por Fernanda Gentil e André Curvelo. Fernanda Gentil esclareceu que a apresentadora passou mal durante a madrugada e acordou indisposta. Ela ainda afirmou que Fátima Bernardes fez testes para detectar a Covid-19, que deram negativo. Eu também quase acabei de chegar, foi tudo muito corrido. A Fátima não se sentiu muito bem nesta madrugada. Acordou indisposta, fez o exame de Covid-19, já deu negativo e está se recuperando, de acordo com informações do site UOL. A Globo informou que Fátima Bernardes está bem, mas deve ficar afastada do programa por alguns dias. Fátima Bernardes se sentiu indisposta durante a madrugada e, por isso, não apresentou o encontro nesta terça-feira, 17. A apresentadora está bem, deixou negativo para a Covid-19. Seguindo o protocolo da Globo, permanecerá em casa por alguns dias. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.